E aí, vamos começar um game. Então vai. Inter. Vá no cu, velho. Aéreo Crank. Aéreo Crank. Feebo Smith. Aéreo Crank. Ah, no cu. Eu não vou tirar. Ah, não vai. Tira esse que é chatinho. Nossa, suíte. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Manual Crank. Ah, mano. Eu desacredo. BIK, Vini. Feebo descendo aí. Tem corriguinho. 2080 full caber dele. Ah, mano. Tidy ride. Crank. Vai. Ah, mano. Vai. Devia nem ter começado. Vai, velho. Passare.